Música Penitelli detém o nosso suspeito na Inlima. Nebe desconfia, envolve e a confronto com Moro. Comandante Penteiro, município dele, superintendente, chefe de polícia Orlando Gomes Atete, confronto Nebe desconfia, envolve o grupo Arte Marciais Balu e a área raicoto na aldeia Morisfão Kumoro, onde resulta a comunidade de Balu, Neuma, retém a estraga. Penitelli detém o suspeito na Inlima, onde hala o processo de investigação. O grupo compõe o Rosi Ornção Pesatene e a área de graduação de Tíbar. E depois matou a área raicoto, conseguiu fazer a compreensão de Balu, o jovem era a área raicoto. E a compreensão, a polícia, a equipa, o patrulhamento era a tua querida, inclui o serviço de informação era o SIP Nacional, J2, SINI, com a Unidade Especial Falentil, Unidade Especial Marítima, com toda a equipa de Balu, que apoia o bairro a segurança de Tíbar, e conseguiu fazer a prevenção que era completada entre o grupo Ornção Pesatene e o grupo Joventude e a área raicoto, conseguiu fazer a calma situação. Mas já compreensão tudo malo, conseguiu fazer o transporte da rua, mas o vidro, o capô, o rádio, o rádio, o transporte, mas a equipa, a patrulha, a linha, mas também apoia o segurança da área raicoto. A vítima lamenta que o grupo Arte Marciais Balu, mas tudo malo que o resultado é que o senhor não se tornou a estraga. Mas o senhor não se tornou a estraga, o que o senhor não levante tem um problemaIA, masfahra os seus profissionais de それ Shine 1968ISuka, mas trova algum problema com a cuidada. Então, o senhor não levante poderia ser, o senhor não vai, o senhor não tem uma離ка Dr. впs. O senhor não vai. Do senhor não vai fazer ajuda titular Nelson André não vai. A confronto aconteceu em 2ª DADER e a área de Raikoto na aldeia Morisfonco Moro Nebe Desconfia envolve esse grupo Arte Marciais onde resulta a comunidade de uma nossa sangue tem estraga a nessa vidro janela no da Matan Rahun Equipa Cobertura, Jemen